Você me desculpa, tá? Não, não tem problema. Obrigada, viu? E aí, Tereza? Alguma novidade? Não, nada. Até agora eles não sabem informar. Tô preocupado com a Catarina. Pedro, desculpa te perguntar assim, mas... Você e a Catarina estão namorando? Não, quer dizer, estamos. Quer dizer, é complicado. Sim, eu acho que eu entendo essa complicação. Não, acho que você não entende. Não, eu entendo sim, Pedro. Mas olha, se aquela pancada que o Fred levou, pela qual o seu irmão tá sendo acusado, tiver alguma coisa a ver com essa convulsão, eu acho que você e a Catarina vão ter um problemão, Pedro. Tereza, não foi o Theo que fez isso com o Fred. Ele me garantiu isso. Não pode ter sido ele. Fala a verdade, doutor. Eu nunca mais vou poder levar uma vida normal, né? Filho, não fala uma coisa dessas, filho. Roberto, explica pra ele, por favor. Você vai tomar alguns remédios, sim, Fred. E se submeter a alguns cuidados constantemente. Alguns deles bem comuns ao nosso dia a dia, como fazer exercícios, dormir bem... Não faltar a consulta do seu médico. Principalmente isso, hein, Fred. Pode deixar, doutor. Pode deixar. Daqui pra frente eu vou colocar um olho de águia em cima desse menino aí. E nós vamos te apoiar em tudo, meu filho. Viu? Vocês falam desse jeito agradável querendo me consolar. Mas o que importa de agora em diante é que a minha vida acabou, né? Bel? Nossa, filho. Você chegou tão cedo. Aconteceu alguma coisa lá no colégio? Ah, mãe. A gente foi liberado mais cedo porque o... O Fred, ele... O Fred? O menino que levou a pancada na cabeça? É. Pois é, ele... Não sei, mãe. Você fez alguma coisa com ele? Nada, mãe. É que ele... Eu não sei o que foi aquilo. Ai, Théo, o que foi? Fala, meu filho. Eu não sei, mãe. Ele teve um trimelique lá no colégio. Uma convulsão. Aí caiu no chão. Começou a se debater. Aí ele foi pro hospital. Mas eu não sei como ele tá agora. Meu Deus do céu. Mas não é possível. Vem cá, você... Você acha que... Que esse trimelique aí, essa convulsão que ele teve, tem alguma coisa a ver com a pancada que ele levou na cabeça? E se tiver, mãe? Já pensou? Filho, filho. Isso não interessa. Não interessa. Porque você não tem nada a ver com o que aconteceu com ele. Você não fez nada pra esse Fred. É isso que você disse pra gente aqui em casa, não é? Que mãe... Eu tenho uma coisa... O que é, filho? Filho, não faz isso comigo. Théo... Théo, eu sou sua mãe, filho. Fala. Tem alguma coisa que você me escondeu? Você mentiu pra mim, filho? Desculpa, mãe. Perdoa. Perdoa. Filho. Filho, o que foi que você não me contou? Hein? O que é que você tá escondendo? Fala. Fala de uma vez, Théo. Fala. Que eu, mãe... Na saída da festa... Empurrei o Fred. Empurrei o Fred, mãe. Ai, meu Deus. 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 Obrigada, viu, Roberto? Obrigada por tudo. Imagina. Eu vou ver um paciente e daqui a pouco eu volto. Filho, daqui pra frente você vai precisar ser muito forte, viu? E vai poder contar com a gente pra tudo, viu, mãe? A gente vai tirar isso de letra, filho. Vocês falam assim porque não são vocês que vão ter que parar de ver normalmente. Não são vocês que vão ter que ter uma babá pra tudo. Pra mergulhar na piscina ou na praia. Não são vocês que vão ter que passar pelo ridículo de ter um ataque epiléptico. No público, na frente de todo mundo. Meu filho, é uma doença. Poderia ter acontecido com qualquer um. Não tem por que você ter vergonha. E nós vamos te apoiar em tudo que for preciso, viu, Fred? Só tem uma coisa que me deixa cada vez mais revoltado, sabe? É saber que o moleque responsável por tudo que tá acontecendo aí com o meu filho tá por aí agora, curtindo a vida, sabe? Falso. Ninguém tem certeza de que foi o Theo que agrediu o Fred. É. Tenho certeza sim, mãe. O que foi que você disse, filho? Você lembrou de alguma coisa, Fred? Catarina. Antes do teu ataque epiléptico, eu lembrei que foi o Theo que me empurrou. Foi ele sim. Foi ele que fez isso comigo.